Olá, como vai? Hoje eu vim trazer uma grande e inovadora informação que vai deixar todos felizes. Tinta substitui reboco e gera economia na obra, por isso digo. Não gaste mais com reboco. E já lhe peço que se você gostar do conteúdo, deixe o seu comentário e compartilhe. Agora vamos para o vídeo. Que tal demitir uma etapa que pesa no orçamento da obra e consome tempo para definição do acabamento. O tema em questão é o reboco de paredes internas, que agora ser substituído por tintas especiais. Aplicadas com rolo ou desempenadeiras, elas cumprem a missão da argamassa. São eficazes para construções com blocos de concreto e drywall. É necessário que as paredes estejam niveladas e livres de pó e outros resíduos. Na situação dos blocos de concreto, se as paredes de vedação forem de bloco celular ou bloco autoclavado, o aperfeiçoamento fica mais melhor, porque se trata de produtos com superior capacidade e próprios para paredes internas. A aplicação é recomendado pelos fabricantes que deve ser feita por mão de obra especializada, porque é uma tinta que requer preparo adequada, além de estar voltada para a etapa da edificação mais pesada da obra, e nunca para o acabamento fino ou a manutenção. O produto igualmente funciona bem em paredes drywall, mas nunca é recomendado para paredes construídas com tijolos cerâmicos, aqueles vermelhinhos, de barro. Ele leva vantagem em semelhança ao reboco clássico, concluído com argamassa, porque permite um recobrimento mais acelerado e deixa praticamente zero de detrito e sujidade. No entanto, é necessário analisar o grau que se pretende ceder de conforto térmico e acústico à parede. Neste caso, há acabamentos mais sofisticados, à base de microcimentos, que cumprem uma obrigação termoacústica superior. Não deixe de comentar sobre o que você achou do vídeo, e compartilhe também as suas ideias. Então muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser!